A entrada de cebola argentina no Brasil, mesmo em época de produção por aqui, é um assunto que vem gerando discussão na cadeia produtiva há diversas décadas. O problema é que agora essa cebola está chegando com baixa qualidade. Depois de diversas denúncias de agricultores, a Procesc decidiu protocolar uma denúncia junto ao Ministério da Agricultura. Cebola importada da Argentina visivelmente podre no pátio de uma cerealista do Alto Vale. Estas fotos integram a denúncia feita nesta semana pela Associação de Produtores de Cebola de Santa Catarina, a Procesc, junto ao Ministério da Agricultura. A preocupação, segundo o presidente da associação, é com o descarte desta hortaliça. Um problema fitossanitário. Alguns lotes de cebola que estão passando nas aduanas, ou seja, principalmente em Porto Xavier, eles estão chegando aqui na nossa região para ser reclassificada por essas empresas. E foi constatado que está tendo uns problemas fitossanitários. Aí vem o medo do produtor e também a preocupação da associação de que essa cebola descartada aqui na região, ela possa estar infectada com alguma praga, alguma doença. Santa Catarina tem dezenas de variedades de cebola registradas. O trabalho de melhoramento genético é em variedades mais resistentes a doenças conhecidas no Estado. A preocupação da Procesc é que as cebolas importadas possam ser foco de novas doenças, ainda desconhecidas, e que possam gerar grandes prejuízos na safra catarinense. O principal fato que nos preocupa é o descarte estar sendo feito de maneira incorreta, né? Que possa estar, daqui a pouco, contaminando o solo e algumas lavouras ou terras agricultáveis aqui, né? Posteriormente vão ser plantadas cebolas. Essa é a preocupação, né? Durante a semana, representantes dos agricultores tiveram também uma reunião com a SIDASC, responsável pela vigilância sanitária e epidemiológica no Estado. O Mercosul é o livre comércio entre o Brasil e a Argentina, então o fato de entrar a cebola em Santa Catarina e no Brasil, a associação não tem muito o que se fazer, né? Mas sim, se tiver problema fitossanitário, se essa cebola estiver trazendo algum risco, né? Para a produção aqui da nossa região. Então, essa foi a maior preocupação que a gente teve e foi o motivo de a gente ter levado isso a conhecimento da SIDASC também. O próximo passo é uma reunião regional entre os 28 municípios que compreendem a Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, a AMAVE. E a gente vai discutir a possibilidade de se fazer um ataque, né? Um termo de ajuste de conduta para essas empresas, essas cerealistas, né? Que estão trazendo cebola de fora e que não estejam descartando essa cebola de maneira correta. Depois de anos seguidos com alta incidência de doenças, algumas até desconhecidas dos agricultores até então, Gelson diz que todo o cuidado é válido. Já viemos de algumas safras já com problemas de míldio e de viroses, né? Então, isso nos preocupa muito. E ao contrário de outros países, no caso da Argentina, tem produtos que eles podem usar lá, né? E que a gente não pode usar aqui para controlar essas doenças, né? E aí E aí E aí